A Associação Amigos da Natureza apresentou em São Vicente o projeto Estruturação da Cadeia Produtiva da Carne de Ruminantes, nas ilhas de São Vicente e Santo Antão, a seguida de uma mesa redonda para socializar com os diferentes atores do setor os objetivos do projeto, bem como as políticas levadas a cabo pelo financiador do projeto, que é a Agência Regional da Agricultura e Alimentação da CDAO. A Associação dos Amigos da Natureza no âmbito da implementação do projeto Estruturação da Cadeia Produtiva da Carne de Ruminantes, nas ilhas de São Vicente e Santo Antão, organizou esta manhã no Mindelo uma mesa redonda para dar a conhecer a importância do setor que tem um papel importante na ocupação das pessoas no campo, mas também da segurança alimentar em relação a estes animais, como cabras, ovelhas, vacas, boi, entre outros. Daí a importância de realizarmos esta mesa redonda, num contexto bem específico, que é o lançamento de um projeto. O projeto se assenta em três eixos estruturantes. O primeiro eixo é o reforço da capacidade institucional da Associação dos Amigos da Natureza, enquanto centro de apoio à pecuária familiar nacional. Um segundo eixo também importante é o eixo que diga respeito diretamente aos produtores. Um terceiro eixo, não de somente importância, que é o eixo também organizacional da cadeia. O projeto, segundo Aguinaldo Davi, pretende melhorar as capacidades institucionais, enquanto a estrutura de enquadramento e apoio da pecuária familiar melhorada de ruminantes nestas duas ilhas e aponta os seguintes desafios da sua implementação. Eu posso sintetizar isso a dois níveis. Os desafios a nível organizacional, do que já falei. Portanto, a parte organizacional tem a ver com as associações, o ENG, os organismos de enquadramento, assistência técnica, extensão rural, a questão de crédito, mas também a nível institucional, tudo o que são as leis, os regulamentos, as políticas e os programas que devem existir, digamos, em reconhecimento da importância que estes atores têm para o desenvolvimento do país, sobretudo para o emprego, para a segurança alimentar dos cabriantes. Para a concretização do projeto, foi entregue à associação, pelo representante da Agência Regional da Agricultura e da Alimentação, da CDAO, o acordo de subvenção do projeto que conta na sua execução, com as parcerias das associações de criadores de São Vicente e Santo Antão, do Ministério da Agricultura e Ambiente, através das suas delegações regionais e da Câmara Municipal de São Vicente.